Chorando A recrutação Vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar Eu amarei a mulher O amor vai se perder e encontrar O amor estarei Não lembro a missão Por um dia um instante Foi eu A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, riso, dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar Eu amarei a mulher O amor vai se perder e encontrar O amor vai se perder e encontrar O amor vai se perder e encontrar Por um dia um instante Foi eu Se inscreva no canal 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 E aí 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 É o que é o que é? É o ritmo do que no dia É o ritmo do que no dia É o ritmo do que no dia A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos a la praia 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 Vamos a la Vamos a la praia 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém. 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 Amém.